Na nossa cidade tem um fato assim, tem um prefeito aqui, quando ele candidata, ele fala que tá limpo, que a coisa é tudo, quando ele ganha, eles viram um inferno pra tirar o homem, já ganhou umas duas vezes, mas quando ele ganha, aí ele tá irregular e arranca e tira ele e vira com a confusão. Ô gente, o jeito é democracia, votação. Se tá ruim com democracia, sem democracia é pior. O certo é que é tal faixa e deixar o homem trabalhar. O Lula ganhou, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Quem, por exemplo, não ficou suspeito, na outra votação, se o Bolsonaro não puder entrar, coloca um filho dele e assim por diante. Deixar o homem trabalhar. Não deixou, não liberou, não falou que ele podia, porque ele tava ali, porque ele podia candidatar. Agora deixa o homem ganhar, deixa o homem governar, deixa o homem trabalhar. Por quê? Porque a democracia saiu fora da lei da democracia, vira confusão, vira guerra. Por quê? O único jeito de governar é a democracia. É aceitar. Por exemplo, quatro anos passa rápido. O que que acontece? Dali quatro anos, coloca os filhos do Bolsonaro lá de novo e assim vai por diante. O melhor jeito que tem é a democracia. Não liberou o Lula pra candidatar, não foi lá, ganhou duas vezes. Se fazer outra campanha, ganha três vezes. Se fazer outra campanha, ganha quatro vezes. Deixa o homem trabalhar. O sistema não é democrático? E o povo que foi lá votar, voltou. O homem ganhou. Ué, não deixou o homem candidatar? Agora deixa o homem trabalhar. Com muitos impeachment que teve com outros presidentes, tem o impeachment, tem as coisas. Então, o único jeito que vocês estão achando que tá muito ruim, que tá ruim, mas o melhor jeito é a democracia. Não tem outro jeito. Teve duas votações. O homem ganhou em duas votações. Tem muita gente que tá achando que não tá bom. Mas é quatro anos. Deixa o homem trabalhar. O homem já foi presidente, já teve muitas pessoas do lado dele que já foi presidente. Não foi presidente tão ruim. Nós que somos lascados, pobre, ferrado, que vieram do nosso ovo, que vieram na embriada, que nunca enricou, que trazer uma dificuldade danada pra nós que é pobre. Nós que é pobre não podemos vender trem na rua. Tudo que pra nós não pode. E por aí vai. Não vai atacar em nada, não. Ganhou. O sistema não é votação. Não é porque eu tô puxando o saco de ninguém, não. Se o sistema é votação, nós temos que respeitar a lei, as autoridades. Por exemplo, quem for contra a autoridade do governo não aceitar a votação, tá contra a lei, porque a lei não é votar na candidatura. Agora é ter paciência. É ter paciência e esperar esses quatro anos. E outra, é deixar o homem trabalhar. É assim. Tem que ser. É ter paciência agora. Fazer guerra, queimar onde? Já morreu nesse negócio aí que teve aí. Já morreu criança, já morreu um monte de gente fazendo essa greve aí. Que não precisava dessa greve. A guerra já teve a votação, votou, ganhou. Agora é deixar o homem trabalhar. Na nossa cidade também, tem isso aqui também. Tem um prefeito que deixa a candidatura, tá com o homem ganho, vira o inferno pra tirar o homem. Uai. O negócio não é votação. Então deixa o homem trabalhar agora. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Eu da minha parte entrego. Pra mim tá tudo entregue na mão de Deus. E eu quero pra chorar, porque eu sou o mais lascado. O homem lascado sofre. Sofre. Eu sou um beijo. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Quem for católico reza. Quem for crente ora. E assim. Em nome do Pai, Píncipe Santo, também entrega tudo na mão de Deus. Eu sou um beijo. Eu sou um... Eu sou um beijo. Eu sou um beijo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto